Pessoal, antes de mostrar esse modelo 120 anos do Náutico, acho que é o modelo 3 ou 4 de 2021, eu quero dizer que as camisas do Náutico, dessa marca N, elas são fabricadas, está faltando até um 1 aqui, de 1901, mas não tem problema. Ela é fabricada aqui em Goiânia pela Superbola. Aqui, quando a gente, vamos ver se tem Superbola aqui, não, é SB, está assim, está em etiqueta, produzido por SB, materiais esportivos Superbola. A gente tem aqui a Superbola, produto promocional, porque a Superbola manda todos os modelos para mim, orgulho de ser Superbola, enfim. É, a Superbola tem acertado, opa, põe o dedo aqui na câmera, tem acertado muito, né? Esse modelo, ele é muito interessante visto de perto, visto de longe, ele já é um modelo bacana, né? É, a manga, a barra da manga em ouro, com as cores do Náutico, branco e vermelho, interessante, né? A manga conversando com a gola. Aqui, o N em plastisol. O escudo, aplicado elemento por elemento, gente, isso aqui é muito legal. Estrelinha por estrelinha, muito difícil, é muita qualidade que a Superbola conseguiu alcançar neste modelo. Mas o mais bonito é que ele, visto de perto, ele tem essa lista aqui, azul, mais escura, e essa mais aberta. Muito interessante, coisa que não dá para perceber de longe, né? Por isso que eu parei de mostrar as camisas no manequim. O manequim está até bem ali, mas eu parei de mostrar no manequim, porque não dá para se mostrar com essa riqueza de detalhes, que é quando a gente mostra aqui próximo. Aqui o Náutico Capibaribe, 120 anos, em plástico. E, novamente, uma excelente aplicação, dessa vez aqui, em transfer. Muito difícil o transfer pegar aqui, porque essa ranhura impede o plástico de pegar, né? Atrapalha, muito interessante, muito pequeno, então a camisa é muito bem feita. A Superbola alcançou uma qualidade e faz muita marca própria. Está fazendo ponte preta agora em 2023, né? Que, realmente, a gente tem que tirar o chapéu para ela. Nota 8,5 para esse modelo. O modelo que encontrou, na simplicidade, a sua beleza. É isso aí. E aí